A Associação A.G.T.L. no Hotel PU considera carta notificação do C.P.N.T.L. e do chefe de redação do jornalista Jornal Independente no dar acto à ameaça da independência e jornalismo na Liberdade de Imprensa e Rátima Oeste. A Associação Jornalista Timor-Leste K.A.G.T.L.I. no A Associação Timor-Leste Presse União K.T.L.P.U. lamenta tebes o carta notificação do C.P.N.T.L. e do C.P.N.T.L. e do C.P.N.T.L. Jorginho dos Santos no jornalista Domingos Gomes tamba considera carta-ne que é um acto à ameaça da independência e jornalismo na Liberdade de Imprensa e Rátima Oeste. Isso tem que atacar uma proteção de qualidade da democracia no halo povo Timor-Leste Saí Maduro liu-i a democracia papel média, sociedade civil no cidadão sira-i a momento-ne necessário tebes Associação Jornalista Timor-Leste AZTL nebe durante-ne halau-ni a advocacia rode promove no hamete liberar a imprensa na expressão-i a país democrático-ne harê-katak carta notificação-rucí polícia nacional Timor-Leste comando geral, Serviço de Investigação Nacional nebe derrizi-ba-se-federação jornal independente Jorginho dos Santos no jornalista Domingos Gomes nudar tentativa no ameaça-idea-ba-independência jornalismo no Liberdade de Imprensa e Timor-Leste hanessa-hactuir-i a conção-retel-artigo-hatnolo-hatnolo-resin-ida AZTL harê-katak pentel necarta notificação-rucí polícia nacional independente relaciona-ho notícia edição sanlou-resin-ida fulano-outubro o título exigência de miti-gastão comissário Mateus hatang-katak pentel simu carta-rucí vice-ministro de Justiça no vice-ministro de Obras Públicas nono notícia o título desconfia vice-ministro de Justiça haruka-karta-ba-comando pentel ato de miti-gastão nudar acto repressivo nebe-rezime ditadura hanessa-hacto-rebaru usa-hacto-ocupação indonesia rode hanehan jornalista no media atulabele fosai-lielos ho carta-notificação idane TLPU hanessa-hacto-organização nebe-halo-advocacia-macas bad-libarada imprensa senti-hack-fodak-notriste tamba-carta-husi instituição-estado hanessa-hacto-pntl nebe-lider-husi-comissário-fostino-da-costa bele-uza-fali código-processo-penal artigo 53 onde criminaliza fali-obra jornalística o artigo ne TLPU considera PNTL nebe-lider-husi-comissário a cara camata princípio liberar imprensa nebe-consagra ona-e-constituição a reteli la respeito da decisão do estado timor-leste nebe-lança ona loro nacional liberar imprensa nebe-mono e a 16 de outubro foi na lei se realiza e a balibó TLPU se sente triste ba-carta-notificação ne-tamba moço e a momento nebe-timor-leste ne-indice liberar imprensa ne-retan-de-acliu-husi-71-ba-17 nebe-lo-leste morleste sente orgulho maibé e a momento anessan PNTL usa código-proceso penal onde criminaliza obras jornalísticas a fonte TLPU recolhe dados no acompanha obras jornalísticas hiracne nebe-publica e a jornal independente preen-se de une lei comunicação social e artigo 2 no código de ontologia jornalista siraniana tamane primeiro TLPU exize garu suba comando PNTL comissário Faustino da Costa o tempo urgente orienta carratum despaiso ida ba polícia serviço investigação criminal rode anula carta notificação nebe-atribui ba jornal diário independente não é diretor jornal independente se ela autoriza na cifra de São Jorginho dos Santos no jornalista Domingos Gomes a tuba presta declaração e a polícia serviço investigação criminal nacional ame de carrasão que atu siratu halo identificação bajuran lista kai sifir das hó joran listane oi mebe húsi contido kartane ba ame bajuran independente iha iha buat balun e iru kata lolos kartan notificação ne laos ba ame laos ba ame tandet ame ne publicação ruane hot titul ruane oi ame de siri hola autores que autoriza húne sifir das hú joran listane pa presta declaração iha sik tambah hor raja mbata k kartan tiga sone considera salah kamar lolos laba lolos ba ame lolos tandet publicação ruane hot titul idá primer hor raja tet tam titul idá primer exigência dimitir dimitir gastão e comissário matthew ratan da pentele sim duny karta ruse vice ministro interior vice ministro justiça namoce vice ministro obras públicas depois publicação segundo o titul naimori atudo força desconfia vice mi haruka karta ba comando pentele ato dimitir gastão tande tirane jose sarito ameral contra macaz carta notificação ruse peniteli rodia teten ranes diretor jornal independente pronto a enfrenta situação ceded relaciona carta notificação benesif redação nos jornalistas john john carlos marito da costa jemen amen